Professor Hélio, como o senhor vê a ação da CETESB, principalmente por conta desse incidente em Cubatão, que afetou 90 pessoas? A ação da CETESB, após o acidente, foi perfeita. Ela foi ao local, identificou a fonte emissora do poluente e tomou as medidas administrativas, legais, que deveriam ser tomadas. Agora, é um episódio crítico de poluição do ar, que já ocorreu, inclusive, em 1995. Inclusive, na época, era o gerente da CETESB, lá em Cubatão. E que, normalmente, ela se dá por falhas de operação. Ou seja, não se seguem os procedimentos normais, principalmente em questão de temperatura, para lançar o gás para dentro do reator, para fazer a conversão do SO2 para a SO3. Agora, também, outro assunto que foi falado no jornal Enfoque, foi a questão do lixo, a destinação do lixo, e muito se fala dos incineradores. O incinerador é a melhor opção para a Baixada Santista, para os municípios, na questão da destinação dos resíduos sólidos, do lixo? Olha, o incinerador não é só para a Baixada Santista, como para o mundo, ele não é a melhor alternativa. Ele, inclusive, vem sendo abandonado na Europa. Ele é muito polêmico. As pessoas têm medo da incineração por conta da emissão de dioxinas e furanos, que são poluentes altamente carcinogênicos. Agora, do ponto de vista econômico, também não é a melhor alternativa. O incinerador, hoje, aqui na Baixada, fica por volta de um bilhão e meio de euros. Ou seja, é uma quantia relativamente respeitável.